E aí gente, mais um vlog começando aqui no canal. E a gente tá onde é lá? Rio Outer Planet. E vamos gravar tudinho pra vocês. Então bora lá. Talvez. Ai, Gordo vai sair esperando o filmagem. Criança! Cadê se eu não consegui filmar? Descendo? O meu, acho que eu levantei a mão, voltei. Meu Deus! Só depois pra ver. Agora tá difícil. Gente, olha que bacana. Me espera, Alain! Vai, Gordo! Prendeu o celular. Gente! Que doideira! Tudo entra! Tá filmando? Filma aí! Tá aí, tá te filmando! Cadê ela? Gente, isso é muito doido! E entra tudo! Calcinha entra no rabo, fica assim, doideira! E tá aí, tá vindo! Ai, meu Deus! Como foi, minha filha? Alan agora! E o Alan tá vindo! Gente, olha isso! Esse daqui é muito louco! E eu não tenho coragem de ir. Olha isso aqui, gente! É muito encrenado! E eu tô esperando alguém descer. Aí, olha! Gente, olha só! Doideira, doideira! Uhul! 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 Ai, meu Deus! Ahul! O que é isso? Tem que fazer um canudo pra gente Tá fundo né? Aqui nós estamos na piscina de ondas E ali tipo é muito fundo O que é isso? 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 O que é isso?